Hoje nós vamos falar sobre citologia testicular, realizada por função aspirativa com agulha fina, um testículo de garanhões. Bom, então aqui temos uma imagem com diferentes tipos celulares, então espermatogônia, espermatócitos primários, espermátides alongadas, espermátides redondas e células de sértoli. Então esse exame, ele é fundamental para o diagnóstico de problemas de fertilidade e também representa o estado atual da espermatogênese. Se você quer receber mais conteúdo sobre reprodução equina, se inscreva no canal e ative as notificações.